Nós vamos estabelecer relações com o governo estadual e com o governo federal de cooperação. Tivemos grandes avanços nos últimos anos com o desenho de políticas que se traduzem pela ação federal, estadual e municipal. E muitas ações das políticas sociais são descentralizadas no âmbito do município. Portanto, relações de cooperação são fundamentais para viabilizar esta descentralização e aumentar a oferta de serviços. Exemplos disso, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, um monte de atividades são realizadas no âmbito municipal. Mas eu queria destacar que nós temos um projeto para a cidade de Santo André que é emblemático do que a gente considera que vão ser as relações entre o município de Santo André e o governo estadual. é a despoluição do tamanho do ATI. Não é tarefa fácil e não é tarefa de uma gestão só. E temos que ter não só relação com outros municípios aqui da região, como temos que ter relação com o governo estadual. Por quê? Porque há obras e ações importantes que têm que ser realizadas com a SAPESP e com o DAEE, órgãos estaduais. E temos toda a certeza de que um projeto como esse será de interesse do governo estadual, porque, ao despoluir o Tamando ATI, o Tamando ATI deságua no Tietê e o governo estadual tem projetos de despoluir o Tietê. Então, é de todo o interesse do governo estadual que trabalhe junto com a cidade de Santo André e as demais cidades aqui do ABC para viabilizar um projeto como esse. E é emblemático. Nós queremos fazer do Tamando ATI um local de lazer, de encontro, enfim, de alegria para todos os andreenses. Obrigado.